Olá pessoal, bem-vindo através desse vídeo, nossa gente, eu fiquei sabendo agora no Facebook se foi Solange ou foi alguém da equipe, como que morreu um rapaz que é da nossa comunidade, o nome dele é Leandro Santos, eu o vi duas vezes, foi no evento que teve lá no Clube Português, e ele até discursou falando sobre a empresa dele, que por ironia do destino, ele trabalha com funerária, funerária internacional, ajudava a mandar os corpos em outros países, por exemplo, se a pessoa, a maior parte são brasileiros que moram aqui, aí quando morre, essa empresa dele fazia o traslado todinho, embalsamento, várias coisas, né, serviço funerária, ficha com a cara, gente. Eu tava lá olhando o Facebook dele, olhando o Instagram, e eu tô pensando, e agora, né, quem vai, não sei se você tinha sócio, mas ela só apareceu ele só, nós propagamos lá, toda a funerária. Eu lembro que ele falou lá no evento, se a pessoa precisasse tal, aí depois eu fui na festa junina de uma antena, aí o pessoal ficou brincando, ah, porque o negócio da funerária dele, agora, não sei o que aconteceu, colocou aqui, ele morreu de forma não natural, não sei o motivo da morte. Mas é isso, a gente pôde, o amigo do destino, ele tinha uma funerária, é uma pessoa aqui da nossa comunidade. Nossa, 2024, isso tá difícil, né, tá complicado. Tem alguém que fosse, nem morta você me leva, não sei o que, ficou super de brincadeira, ele sempre sorridente. Gente, meu Deus, tô chocada, com essa morte aí da nossa comunidade. Tá difícil mesmo, viu, gente. Fica aí a reflexão, mesmo que a pessoa tenha a funerária, né, e chegou o dia dele. Não sei o que aconteceu, se foi, ele tirou a própria vida, sei lá. O que que aconteceu? O acidente, o olho já tava doente. Enfim, é isso, gente. Morreu. É, mas aconteceu aqui, o Leandro Santos. Que Deus o tenha em um bom lugar. É isso aí, gente. Tchau.